Olá, Bippers, Bipinhos e Bipões! Muito bom! Hoje o nosso Bip Pills, nosso segundo de conhecimento, vão falar sobre Lamotrigina e contraceptivos orais. E você, Bipper, você se sente confortável ao associar Lamotrigina aos anticoncepcionais? Você acha que Lamotrigina só é impactada negativamente pelo Divalproato, ácido valproico? Nananina não! A gente tem mais informação aqui pra vocês. Então, eu e Ricardo Pereira criamos aqui com muito carinho esse Bip Pills de hoje, mostrando as interações entre Lamotrigina e contraceptivos. A gente sabe aí que os contraceptivos vão diminuir os níveis basais, aí, séricos de Lamotrigina de 40% a 60% em média. Porém, precisa estar presente o estrógeno na pílula. As pílulas só de progesterona, elas não contam com esta diminuição. Quando a gente faz a retirada, aquela semana de pausa da anticoncepcional, a Lamotrigina, ela pode subir aí o seu nível até 54%, 29% até 129% nesse intervalo maior. Então, fica um nível mais alto do que o basal naquela semana que se interrompe. A Lamotrigina, depois de 8 dias que você inicia o contraceptivo oral, ela já vai pra aquele nível basal ali mais baixo, tá? Ou seja, quando você retira o hormônio, a Lamotrigina sobe. Quando você introduz o hormônio, a Lamotrigina desce. E aí você vai pensar o seguinte, poxa, mas citocromos, YP450, as famílias demoram aí de 2 a 3 semanas normalmente pra induzir esses citocromos. Mas aqui, a gente tá falando de fase 2. A gente tá falando de glucoronização. A gente tá falando de UGTs. Ou seja, é uma outra parte da metabolização e ela pode ser influenciada mais rapidamente. A Lamotrigina, dentro de uma semana após o início, a interrupção do contraceptivo oral, já vai ter tanto a indução quanto a desindução, que vai ocorrer por conta desse hormônio, da glucoronização. Ou seja, lembre-se que não respeita aquilo que a gente fala dos citocromos, no caso deste anticonvulsivante em específico. Do ponto de vista prático, tá? A gente lembra também que se a mulher tiver tomando Lamotrigina e Divalproato, os contraceptivos orais podem não reduzir o nível da Lamotrigina. Por quê? Porque o Divalproato pode dobrar o nível da Lamotrigina. Então, muito cuidado. Lembre-se das farmacodermias que acontecem com mundo associado Divalproato com Lamotrigina. O risco aumenta muito, tem que ver se vale a pena. A gente usa níveis pela metade de Lamotrigina e normalmente a gente demora o dobro do tempo pra fazer as subidas. Lembre-se disso, Bipper. Do ponto de vista de manejo prático, pra gente terminar esses segundos de conhecimento. Mulheres que tomam um contraceptivo oral, que tem estrogênio, a dose Lamotrigina pode ser aproximadamente dobrada nessas situações. Por outro lado, se ela parar de tomar o contraceptivo, a gente lembra normalmente que a gente pode reduzir essa dose, mas sempre o manejo clínico, tá? A sua anamnese, a sua história clínica, a sua evolução clínica vai ser mais importante do que uma dica estática que a gente tá dando aqui. Muitas vezes, às vezes a gente não, né? A gente não verifica o nível cérico de Lamotrigina em pessoas que iniciam e interrompem o contraceptivo. Então, a gente pode pensar aí na possibilidade. Não é só carbamazepina, não é só de valproato, ácido valproico, valproatemia que a gente faz. A Lamotrigina também está disponível em vários laboratórios pra gente fazer o nível cérico e esse é um ponto importante aqui que a gente tenta entrar e trazer pro Brasil. Normalmente, a gente não reduz a dose Lamotrigina na semana sem a pílula, né? Mas, se as pacientes devem ser questionadas se elas estão tendo mais efeito adverso da Lamotrigina naquela semaninha que ela faz a interrupção da pílula. Se a mulher usa a pílula contínua, emenda uma cartela na outra, essa preocupação, ela acaba. Em alguns casos, a gente vai discutir com o paciente se pode ser melhor mudar pro uso de um outro contraceptivo sem o estrógeno, ou seja, os progestágenos, né? Ou seja, eu posso também usar métodos de barreira não hormonais, eu posso usar dilno hormonal, ou seja, não uma irena. Essas são possibilidades da gente fazer também. Então, Bippers, espero que vocês estejam gostando dessas pílulas de conhecimento do Bip, esses segundos de conhecimento. Toda sugestão de tema vai ser muito bem-vinda. Agradeço aqui a participação de vocês e lembro pra vocês por que o Mario Bros perdeu o processo pro Sonic, porque a justiça é cega. Muito bom, pra quem lembra desse videogame, aquele nome cega que hoje já não faz mais, só faz jogos, mas fez muito sucesso no Master System, no Mega Drive. Fica aqui um grande abraço pros Bippers nostálgicos como eu. Então, aqui agradeço também o Ricardinho por me ajudar sempre na confecção dos textos e tendo a melhor evidência pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até mais, pessoal! Tchau, tchau!